Fala aí galera, beleza? Vamos lá direto ao assunto aqui do vídeo hoje que é o seguinte Se você tem guitarra de R$ 5.000,00, R$ 6.000,00, tá aí pra frente Provavelmente esse vídeo não vai se aplicar a você Então assista se por acaso você tiver interesse no título do vídeo que eu botei aí embaixo Então é o seguinte Tirando essa galera das guitarras dos R$ 5.000,00 pra frente ou até R$ 4.000,00 e tal Se você tem uma guitarra intermediária, que ela custa ali entre R$ 1.000,00, R$ 800,00 Ou até R$ 1.500,00, R$ 2.000,00 Que no caso seria um Epiphone ou uma Tajima Vamos fazer o seguinte Vale a pena você fazer um upgrade na guitarra? É o seguinte Eu tenho uma Tajima E2 Ela é uma Eduard Anui Que obviamente ela tem de fábrica Ela não vem com as ferragens e os captadores muito bons Porém o seguinte Eu tenho essa guitarra desde 2009 E foi uma guitarra que Embora eu não tivesse muito contato com outras Logo quando eu comprei a guitarra Eu me senti confortável com o braço Obviamente o som dos captadores E a Floyd Rose não ajudava muito Porém o que eu fiz A primeira coisa que eu fiz nessa guitarra foi Eu comprei uma ponte Gotou e botei aqui Logo resolveu de cara O problema do uso da alavanca Então eu já podia Dar as alavancadas para baixo E para cima aqui E normal a afinação ficava tranquila Guardava dias e meses E ela continuava afinada Porém O som dos captadores que eu mais uso Ponte e braço Não era lá essas coisas Então o que eu fiz? A primeira modificação que eu fiz foi Pesquisando captadores, captadores Captadores obviamente eu escolhi Dentro do meu estilo Que é o estilo mais para o high gain Eu escolhi o clássico JB Então Está aquele JB aí Na ponte O som da guitarra Mudou completamente Então tipo assim Me arrependo de ter gasto Um Semoduca Um guitarra Tajima Que muita gente reclama e tal Me arrependo? Não! A guitarra ficou Sonzeira E essa semana Eu fiz o seguinte Botei esse captador aqui Que na verdade Estava na minha outra guitarra Esse aqui é uma Unico 2 Signature do Slash E é Tirei esse captador da Les Paul E botei aqui Bom Então agora eu tenho Uma Floyd Rose Que não desafina A Gotou Tenho um JB Na ponte E um A Unico 2 Slash No braço Não vou mostrar o vídeo hoje Tocando Porque a corda da guitarra Já está um pouco velha Então é injusto Gravar um vídeo tocando Porém é o seguinte A dica é Você tem uma guitarra Como essa Num valor desse daqui Você tem Uma certa ligação Com ela Não pensa em se desfazer Vale a pena você fazer O upgrade Vale Então No meu ponto de vista Se eu não vou vender Essa guitarra Vou ficar comigo E eu acho ela confortável E gosto da sensação Do braço Lógico Vou fazer o que? O melhor pra trazer Ou pra extrair Um som melhor dela E a minha opção Foi Colocar os Semoducas A outra guitarra Que eu tenho É Uma Epiphone Standard Preta Mesmo esquema Essa guitarra Eu tenho aqui Desde 2012 E os captadores Os captadores Que vem nela Obviamente Não é muito convincente O som é meio Fechadinho Ele É muito definido Quem tem um Epiphone Com captadores originais Sabe do que eu estou falando Mesmo esquema Da Tajima Pesquisei Captadores Captadores E tal Com Eu tenho uma certa intimidade Com Intimidade não Afinidade Com O estilo do Slash Eu pensei Pô eu tenho um Alaspo Vou botar um captador Do Slash E aí foi quando Veio O Semoducas Do Braço Que acabou indo Para 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 Tajima Mas aí Tipo assim Eu tinha colocado Primeiro Esse zebra Aqui na ponte Que foi uma indicação Do meu amigo Daniel Lunardi Que tem um canal Se você ainda não viu O canal do Daniel Lunardi Dá um saque lá Porque Tem muita coisa boa E ele vai mostrar Muita coisa boa Ainda pela frente Então ele me indicou Esse captador aqui Que é o SH5 Da Semoducas Também Custom Então ele é um Captador de imã Cerâmico E tem uma saída De 14k Por ali Então ele me indicou Comprei Esse captador zebra Que a ideia Que a ideia era botar Um captador zebra Na guitarra Botei aqui no braço Logo de cara O som mudou Completamente Não tive do que reclamar Desse captador aqui Sonzeira Entregou O som pesado O som pesado Com definição E tudo em cima Depois eu fui Pra aqui pro braço Eu queria um captador Que desse um sonzinho Mais gordo Achei que eu iria encontrar Isso no captador Do Slash Não encontrei Por isso que eu tirei daqui E aí botei O velho E bom 59 Que chegou Essa semana aqui Então ficou O SH-5 Custom Aqui na ponte E o 59 Aqui no braço Então Cerâmico aqui Aunico aqui Na Tajima Como eu já mostrei antes Eu tenho O JB E O Aunico 2 Então Tenho aqui Aunico 5 Aunico 12 Bom Então se você tem Um tipo de guitarra Desse Nessa faixa de preço De 1800 Até 2000 E você tem Um certo apego Pela guitarra Você acha que Você vai ficar com ela Você quer que a sua guitarra Fique com um som Muito bom Vale a pena fazer Esse upgrade aqui Nesse caso Você está pensando assim Ah mas O Seymour Duca É caro E tal Não sei o que Eu vou pagar 600 reais 700 Dependendo do modelo Para botar Numa guitarra Que tipo É quase que o preço Do captador Bom Aí você pode Comprar usado Né Esses aqui Estão em estado De tipo Novo Não tem arranhão Não tem nada Comprei na caixa Teve um que chegou Essa semana Foi esse aqui O 59 Nem os parafusos O cara tirou do saco Então É tranquilo Você compra Usado Você bota na sua guitarra Sua guitarra Vai ficar turbinada Você vai ter um sonzão Para você tocar Ou com seu ampli Ou com sua pedaleira Ou pedais E aí Garanto que você Não vai se arrepender E aí de repente Você pode até pensar E agora Dar um próximo passo E comprar uma guitarra De 4, 5, 6, 7 mil reais Beleza? Bom Por hoje é isso aí O que você acha Da minha opinião Se você quiser Deixar aí embaixo Um comentário Você deixa Se você gostou do vídeo Dê um like Se você achou Que o vídeo Não vai de acordo Com o que você pensa Aí você pode dar Deslike também Tranquilidade E se você acha Que Aqui no canal Tem conteúdos Relevantes para você Se inscreve lá Ativa o sino Que vai vir muitos vídeos Aí os próximos Provavelmente Quando eu trocar As cordas aqui Eu vou mostrar Como ficou A combinação Do SH5 Com 59 E do JB Com a Unico 2 Lá na Tagina Falou é isso aí E até o próximo vídeo